O Serviço Bolivariano de Inteligência prendeu neste domingo o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor Juan Guaidó, mas o liberou minutos depois. Ele se dirigia a um colegiado convocado pela Câmara no estado de Vargas, próximo a Caracas, quando foi interceptado por agentes do SEBIM. Minutos mais tarde, deputados e dirigentes do Vontade Popular, o partido de Guaidó, informaram que o legislador foi liberado e que enviou uma mensagem às pessoas que o aguardam em Vargas para que não deixem o local. O presidente da Assembleia Nacional pediu na última sexta-feira apoio civil, militar e estrangeiro para assumir o comando do governo na Venezuela, considerando a ilegitimidade que o parlamento e boa parte da comunidade internacional atribuem ao chefe de Estado, Nicolás Maduro. Maduro tomou posse na quinta-feira de seu segundo mandato de seis anos, depois de conseguir a reeleição em maio do ano passado, em uma votação considerada fraudulenta. A Organização dos Estados Americanos e a União Europeia decidiram não reconhecer como legítimo o segundo governo de Maduro.